Hoje eu vim aqui no canal só para trazer para vocês uma lista com 5 skins para o seu CS2, para você comprar, para você curtir. São skins que são um pouco barata, algumas são um pouco mais caras, mas pelo nível da skin, entendeu? Tudo é algo válido, tá bom? Então acompanha aí. Se você achou interessante, acha legal de eu trazer essas ideias, eu posso trazer mais skins, mais coisas novas, se eu depender só de vocês, deixarem um like aqui abaixo e se inscreverem nesse canal. E às vezes eu peço para se inscrever no canal, é por conta da retenção. Sempre que eu não peço, vocês não se inscrevem, então quando eu peço já melhora, rapaziada. Então se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Bom, a primeira coisa que vem quando se fala de contra-strike hoje é skins. E skins são nada mais, nada menos que itens negociáveis dentro da Steam ou coisa do tipo. Então tipo assim, se você tem uma skin, se você tem alguma coisa, um item dentro do jogo, você basicamente pode vender, pode trocar, pode conseguir dinheiro nela, etc. E muitas outras coisas do tipo. Então, para isso, eu selecionei, como já falei, 5 skins, que vamos lá. Que é o seguinte, a primeira skin que eu estou falando para vocês é a Mac 10 Disco Test. Ela basicamente, galera, é uma skin muito boa, tá rapaziada? Porque ela é uma skin muito bonita, muito colorida, principalmente para o CS2. Ela está muito remodelada de um jeito bem interessante, então vale super a pena, né? Você fica bobo por skins brilhantes e atraentes, Então é difícil não ficar impressionado com essa skin, rapaziada. Porque apesar dessa skin ser popular, trazer todas as cores brilhantes, ela não vai te atrapalhar quanto você imagina. As versões novas de fábrica custam uma média de 60 a 70 reais. Com as versões de desgastes inferiores, custando apenas 15 reais. Isso depende de vocês, qual que vocês querem. Não faz tanta diferença de você pegar uma Factory Niple, uma Minimal Air ou Field Tester, por exemplo. Depende muito do que você quer, mas ela, por ser uma skin que é muito brilhante, muito interessante, ela é esse valor, tá bom? Não é porque ela não é tão barata da classificação desse vídeo, mas é uma skin muito bonita e eu coloquei desse disco que você colocou nessa lista por conta disso. Porque ela é uma skin que não é tão cara também e fica nesse meio a meio, tá bom? Agora sim, eu trouxe para vocês uma skin muito legal, tá bom? Que é a Glock 18 Oxi Blade. Por que ela é legal e ela é barata? Porque é o seguinte, ela tem um sistema de chama na boca do cano. Ela é muito bonita mesmo, rapaziada. Vale muito a pena porque conta que, tipo, ela é extremo do barato, véi. Ela é extremo do barato. Eu acho que ela é 71 centavos, tá bom? Se você quiser, também você pode pegar a Star Trek, Factory New, etc. É um pouquinho mais caro desse 1 em 60, 2 reais, mais ou menos. Mas é uma belezura de Glock em questão de preço e em questão de boniteza. Porque ele é uma, basicamente, o seguinte, mostra a metade de uma skin de ferrugem e a outra são metade de uma chama branca que começa no final de um barril. É uma inspiração muito interessante da Blaze, né? Da Desert Eagle Blaze. Eu achei fantástico. Seguindo esse caminho de Glock, eu vou apresentar para vocês a Glock 18 Water Elemental. Muitas pessoas estão pegando essa Glock para fazer, literalmente, o craft do surfista. Não sei se você conhece o craft do surfista. É algo bem interessante. Acho que é algo bem legal mesmo. A skin foi lançada em 2014 na Breakout Collection de 2014 e é vendida entre 20 a 45 reais. Há também versões de Star Trek da skin para grandes fãs dos design. Assim, depende muito, tá, rapaziada? Essa skin valoriza, cai, valoriza, cai. Então, tipo assim, muitas das vezes costuma que hoje você pode encontrar, por exemplo, uma pouca usada por 38 reais e 45 centavos. Dependendo se você fazer a tática das encomendas, você consegue economizar um pouco mais. Também tem outras skins, por exemplo, você pode também, não precisa pegar pouca usada, você pode pegar ela testada em campo que está 24 reais e 81 centavos. Eu acho que é algo válido para vocês, tá bom? Agora, galera, eu decidi fazer o seguinte, vou colocar uma skin um pouco mais cara, mas ela se classifica ainda nas skins baratas por conta que é o seguinte, mano. Normalmente, não sei se vocês sabem, não sei se vocês acompanham a CS, mas a CS tem um mercado muito imenso que pode variar também de skins de 1 real até mesmo skins de 500 mil reais ou até mesmo 5 milhões de reais com a Karambit Blue Jean, mano. Então, né, então, tipo, o que que é 100 reais, tá ligado? Eu lhe apresento para vocês, então, a WP Neonoyer, tá bom? Tem vários modelos que você pode escolher, pouco usado, testado em campo, etc. É uma skin que está valorizando muito, tá, rapaziada? A veterana de guerra está 120 reais, mas, dentre tudo, você pode encontrar uma testada em campo por 145 reais. Lembrando, essa skin está valorizando muito, há pouco tempo atrás ela estava 100, cento e pouco, 120, agora ela já está 145 reais uma testada em campo, tá bom? Lembrando, é uma alpe muito bonita, tá? Vocês podem ver se vale a pena isso ou não comprar. Aí você fala assim, DNA, eu não tenho condição de comprar uma skin desse valor, eu tenho condição de comprar uma skin de Glock, etc. Galera, eu posso trazer para vocês um vídeo desse nível, assim, mostrando para vocês as skins mais baratas, mais tops desse pique aí. Se vocês quiserem, comenta aqui abaixo e já aproveita para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Porque eu vou te aguardar e vou te mostrar para vocês as melhores skins ainda, mais baratas e mais tops ainda, se tiver em questão, tá bom? Bom, galera, agora eu vou postar para vocês mais uma skin interessante, que é o seguinte, AK-47 Frontside Mist. É uma skin muito fantástica, tá bom? A arte que transformou esta skin em realidade é nada menos que espetacular. Esta é de longe uma das skins de AK-47 mais bonita que existe. AK Frontside Mist, eu tinha muita vontade de ter essa AK, galera. Hoje em dia tem outras prioridades, né? É encontrada na T-Shadow Collection. É uma, e tem uma combinação impressionante de azul bebê, branco e preto, que torna esta arma instantaneamente reconhecível em todo o mapa. Para aqueles que desejam adicionar essa beleza à sua coleção, pode fazê-lo gastando uma média aí de uns... A pouca usada, galera, tá bem cara, tá? Mas é o que eu tô te falando, ela dobra de preço, principalmente se for Factory New, certo? Mas vamos lá, vou te mostrar pra vocês as diferenças de preço. Uma AK Néboa Frontal pouco usada, você pode encontrá-la por R$217, é muito caro. Mas se você pegar uma, por exemplo, Factory New, ela já dobra esse valor, ela já vai pra R$439, é mais uma das skins que estão valorizando no cenário do CS2. Mas se você, por exemplo, se vir a caso do senhor pegar uma Néboa Frontal que é testada em campo, que não é tão feia nem nada, você paga R$80 e poucos nela, tá bom galera? Olha a diferença de preço pra uma skin. Mas aí depende de vocês. Também tem a Néboa Stash Trek, tá bom? Stash Trek tá R$343, pouco usada. Aí tipo assim, depende muito do que você almeja hoje, né? Eu particularmente acho extremamente fantástico essas skins e gosto muito. Bom galera, eu passei pra vocês então essas 5 skins, tá? Mas eu vou passar pra vocês mais uma skin de Glock porque, cara, eu tenho uma skin que ultimamente eu vou até colocar e adicionar pra vocês ganharem na minha loja da Twitch. Basicamente é nada mais nada menos que a Glock Farol Alto. Vocês estão vendo ela aí na tela e mano, cara, que skin fenomenal, tá rapaziada? Que skin linda, perfeita. E o melhor de tudo, galera, é que uma Factory New dessa skin está R$0,71. Você pode encontrar também versões Stash Trek. E aí mano, cara, esse aqui foi só um bônus rapaziada. Tem muitas skins que são baratas e eu posso trazer pra vocês aí. Vocês podem montar um inventário legal, gastando muito pouco, véi. Só depende de vocês comentarem aqui, DNA, eu quero se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e esperar os próximos vídeos, tá? Rapaziada, aproveitando aqui um pedacinho pra vocês aqui no final desse vídeo, pra falar do nosso sorteio do K-Drop. Pra quem não sabe, a gente tá sorteando duas facas, tá bom? Duas facas extremamente legais, que são duas baionetas, véi. Se você quiser participar desse sorteio, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição. Você vai ser direcionado automaticamente pro site e tá ganhando muitas skins, véi. Tá ganhando muitas skins. E fora disso, de você ganhar as skins, você participa do sorteio dessas duas facas. Além de você ter a chance de ganhar skins, você ganha a chance de ter facas, mano. Muito top. É isso, rapaziada. Se vocês quiserem participar, faltam algumas semanas aí pra mim tá liberando ela pra vocês aí. São duas faquinhas, rapaziada. Você vai perder essa oportunidade? Creio que não, né, rapaziada. Um grande abraço. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.